Qual é o propósito da minha empresa? Eu sou o Marcos de Menstein, CEO da Catraca Livre, e vou discutir os caminhos para chegar nessa resposta. Primeiro, vamos entender que a gente está vivendo um processo onde o valor de um negócio começa a ser medido não só por seus resultados financeiros, mas por uma fórmula muito mais complexa que mede resultados tanto econômicos, quanto sociais, quanto ambientais. E se você está achando tudo isso um papo ilusório, desconectado da realidade, precisamos relembrar um marco histórico, que foi a carta anual do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, nada menos que o maior gestor de investimentos do mundo. Larry determinou que ou as empresas colocam sustentabilidade no centro das estratégias de negócio, ou não haverá prosperidade no mundo. Nessa carta, ele faz um compromisso que o fundo vai passar a reconhecer critérios não só econômicos, mas também de impacto social como igual peso para tomadas de decisão de investimento. Agora, voltando ao processo de como descobrir o propósito do negócio, essa é uma imersão muito profunda, que precisa ser feita com parceiros externos, especialistas nisso, porque você precisa fazer um mergulho primeiro para dentro do negócio. Então, o que se produz? Por que aquela empresa foi fundada? Quais são os valores e a ética por trás desse negócio? E, de outro lado, você tem a sociedade. Então, quais são os dilemas sociais, quais são os dilemas ambientais dentro do contexto que o negócio atua? E aí você vai cruzar uma demanda social ambiental com a fortaleza que já existe no negócio. Na intersecção desses dois universos, você vai encontrar um território de impacto da marca. E precisamos separar o joio do trigo. O propósito está ligado a uma razão maior de existir do negócio, enquanto que a missão já vai aterrissar de maneira mais concreta de que maneira esse propósito se manifesta através das atividades que a empresa faz. Ter essa cadeia de significados bem definida vai ser a base conceitual para desenvolver o planejamento estratégico de impacto. E aí, nisso vão se desenvolver metas, projetos de impacto e todo o plano de ação em torno do propósito da marca. A fronteira entre prosperidade econômica e sustentabilidade definitivamente está caindo. E isso abre espaço para uma nova era na maneira como as empresas se relacionam com a sociedade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.